Olá, quinto ano! Hoje nós vamos mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre o volume de blocos retangulares. Nós estamos na unidade 6, ok? E esse conteúdo está nas páginas 233, hoje até a 236. Então, vamos lá para começar a nossa aula? Vamos lá, primeiro vamos ver a definição de que é um volume. Como nós já vimos na aula anterior, o volume de um corpo é a medida do espaço ocupado por ele. Então, vamos lá fazer alguns cálculos de volume desses blocos, tá bom? Nós já fizemos alguns nos livros, já fizemos na lousa, nas aulas gravadas, agora vamos reforçar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem, espero que dê pra vocês verem bem, uma imagem de um cubo e nós temos que calcular o volume desse cubo, ok? Então, nós temos que fazer um comprimento, este vezes este, né? O comprimento vezes a largura. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro. Então, em cada fileira aqui, eu tenho quatro cubos, contando que cada unidade dele vale um, tá certo? Então, quatro aqui, e eu tenho duas fileiras, a de baixo e a de cima. Então, quatro mais quatro, são oito, ok? Vamos nesse aqui, aqui nós só vamos contar, e se fica muito fácil. Um, dois, três, quatro. Só que eu tenho um aqui que está faltando, tá vendo? Então, eu não posso contar que eu tenho oito. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estes visivelmente vocês conseguem fazer sem precisar de cálculos, tá bom? Estes são os mais simples, mais facinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes duas fileiras que eu tenho. Nós estamos fazendo as medidas por centímetros, ok? Olha este que fácil. Um, dois, três, quatro. Então, vamos lá. Quanto que é este? O mais fácil que tem. E este aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três vezes três, eu tenho nove. Só que eu tenho duas fileiras de nove. Então, nove mais nove, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Esses, como eles não são ela completa, tem esses quebradinhos aqui, a gente precisa contar o unitário, tá bom? Então, aqui, nós temos um diferente. Este daqui, ó, ele tem metade, ele não tem um quadradinho completo. Então, vamos ver como é que fica? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Porém, eu observo que eu tenho duas fileiras. Então, quatro mais quatro, eu tenho oito, certo? Vamos colocar aqui, ó. Tenho oito. Aí, metade. Mais metade, eu formo um, não formo um? Então, oito mais um é igual a nove. Ok? Porque eu considero que esses dois aqui, ó, são metade. Vamos para mais um exercício. Uma atividade. Que é bom vocês saberem como nós falamos, né? Como que nós pronunciamos corretamente. As unidades de medida utilizadas para medir o volume são... Então, nós usamos da seguinte forma. O centímetro cúbico, ele é... A gente escreve assim, ó. Olha, cm e o cúbico, decímetro cúbico, dm cúbico e metro cúbico, que é o m. E esse trezinho que fica aqui em cima é cúbico. A gente fala cúbico, ok? Nós falamos cúbico. Então, esses... Essas... Como a gente fala aqui, os nomes, nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. É só pra vocês saberem mesmo, tá bom? Sobre o volume, gente. Como que nós calculamos o volume? Muito simples. Nós fazemos o valor do comprimento... Vezes o valor da largura... Vezes o valor da altura, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer um cálculo, ó. Calcule o volume. Lembrando que eu tenho que fazer... Este, vezes este, vezes este. Comprimento, largura e altura. Comprimento, três vezes, três vezes, quatro. Quanto é três vezes três? Três vezes três, nove. Nove vezes quatro, 36. E aqui nós estamos falando, observe, centímetros. Então, nós consideramos centímetros cúbicos. Para mais um exercício, vamos fazer o cálculo de um cubo e de um paralelepípedo. Se eu contar os cubinhos, quantos centímetros eu tenho cúbicos? Se eu só contar, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, se eu contar, eu tenho oito. Usando a multiplicação, eu vou fazer dois, vezes dois, vezes dois. Dois, vezes dois, vezes dois. Que ele vai dar, quanto é? Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Então, eu tenho oito centímetros cúbicos, ok? Vamos para o paralelepípedo. Se eu contar, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vezes duas fileiras, eu tenho doze. Se eu usar a multiplicação, três vezes dois, vezes dois. Três vezes dois, quanto é? Seis, seis vezes dois, doze. Então, eu considero que eu tenho doze centímetros cúbicos, ok? Deu para vocês entenderem? Estava um pouquinho fora de foco, a professora não percebeu. Três vezes dois, vezes dois, que é igual a doze, ok? Vamos continuando aqui para mais um exercício. Agora, vamos calcular esta figura. Aqui, eu tenho dois, vezes três, vezes três. Dois vezes três, eu tenho seis. Seis vezes três, dezoito. Aqui, nós estamos falando em centímetros. Então, é dezoito centímetros cúbicos. Nesta outra figura, eu tenho três, vezes três, vezes três. Três vezes três, nove. Nove vezes três, é igual a vinte e sete. Aqui, nós falamos em centímetros. Então, centímetros cúbicos, ok? Aqui. Continuando, metro cúbico. Metro cúbico é o volume de um cubo, que tem arestas que mede um centímetro. E o cálculo é da mesma forma. Comprimento, largura e altura. Ok? Então, vamos prosseguir. Observe a medida do sólido e calcule o seu volume. Vamos calcular mais uma vez. Aqui, eu tenho dois, mais dois, e três de altura. Então, eu tenho que fazer dois vezes dois, vezes três. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três. Quanto é quatro vezes três? Facinho. Tabuada. Doze. Aqui, nós não estamos mais falando em centímetros. Agora, nós estamos falando em metros. Então, eu tenho que ter atenção em colocar o resultado aqui. Doze metros cúbicos. Ok? Bom, quinto ano, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Revisando os conteúdos que nós já vimos na videoaula. Já fizemos exercícios. Já conversamos um pouco sobre o assunto na nossa aula online. Tiramos as dúvidas, mas temos que reforçar um pouquinho mais, não é? Então, vamos lá. Hoje, vocês têm exercícios para fazer da página 233 até a 236. Somente três páginas de exercícios. Então, vocês anotem as dúvidas no caderno, façam os exercícios. E nós nos veremos na próxima aula remota, no nosso momento online, para tirar as dúvidas e conversarmos um pouquinho mais. É importante que vocês treinem, fazer os exercícios, os cálculos, para poder que surjam as dúvidas, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Até mais!